A nossa chegada tínhamos uma vítima encarcerada, isso foi um despiste de um lijeiro de mercadorias e dois ocupantes, um estava no exterior da viatura e o outro estava encarcerado lá dentro. E os ferimentos são graves? Não, vamos considerar isso como um ferido ligeiro. As vítimas são do sexo masculino e feminino? São dois do sexo masculino e familiares.